Olá pessoal do canal, estou aqui nas aventuras do Fusca, vim buscar aí uma junta do cárter ali, da bandejinha, da peneirinha do óleo ali, quando troca o óleo duas, três vezes, é bom limpar ali. E procurando aqui com esse pessoal, esses uruguaios, perdão, peruano, gente boa, encontrei Lapancha, como é essa? Lapancha, esse baita cara aqui, gente boa, me cobrou dois soles pela correia, pela paragata, como é? Empaquetadura, empaquetadura, vá cara, empaquetadura, como é que eu vou decorar isso? Mas assim ó, e esse cara é triatencioso, parceirão aí, seu nome é Carlos, e ele Lapancha, que é o Lapancha aqui ó, Volkswagen aqui cara, achei um cara da minha praia aí cara, olha aí, um cara da Volkswagen, um cara que manja tudo de Volkswagen, olha o veículo que ele tem aqui ó, olha o veículo que ele tem aqui ó, olha o veículo que ele tem aqui, e dupla carburação ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, o motorzinho dele, olha aí ó, dupla carburação, Bah, o que é que eu fui achar aqui cara? Legal ô meu, legal, empisco a cá, como chama a cá esse lugar? Pisco, pisco, fala aí, como é o nome do lugar aqui? Fala aí, Este se chama mecânica Lapancha, mecânica Lapancha, puro Volkswagen, e aqui é Pisco, Pisco, como é o nome dessa calle? As Américas, as Américas, e essa? La Curva se chama, La Curva, La Curva, beleza, um abraço Lapancha, obrigado, Jair de Brasil, aqui com Lapancha e o Carlos aqui, obrigado, nos vemos, acompanha lá no canal, pessoal, olha aí o Volkswagen aí, esse é o 203, olha aí ó, olha aí ó, olha o número aí ó, aí ó, Lapancha.